E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, a gente vai assistir um vídeo GTA V naquela missão de roubo do banco de Peloton Bay E esse jogo tá sendo rodado numa 390 RTX 390, segundo ele tá em 8K resolução, então tá insano, teria praticamente um GTA V remasterizado Um novo GTA V, e provavelmente acho que os gráficos do Playstation 5 não vai ser assim, porque o poder dessa placa aqui é muito maior do que o poder do Playstation 5 E do Xbox Series X, vamos assistir pra ver, lembrando galera que o vídeo tá na descrição, se você quiser assistir numa TV em 4K Eu nunca subo em 4K, e às vezes não fica como eu tô assistindo aqui, então às vezes o cara olha e fala assim, ah mas não tá assim como já tá falando Não sei, mas tá muito lindo, como vocês tão vendo aí a chuva e tal, e essa missão cara, é uma missão muito louca, eu gosto muito dessa missão Ele usando aquela roupa blindadona né, e vem o exército e tal, cara as missões do GTA V são simplesmente incrível mano, incrível, eu gosto demais Vamos ver como é que tem queda de quadros, essas coisas aí Olha o xerifão lá, tô duro A primeira vez que eu joguei essa missão eu falei, caraca que louco mano, cara de minigun Olha as cápsulas caindo ali do lado, ó, parece que é, parece chuva mano, olha isso Tá vendo, detalhe, o GTA é um jogo rico em detalhes, cara, é difícil um jogo bater o GTA em detalhes, apesar que o The Last of Us é um jogo que tem muitos detalhes, expressões faciais sinistras, impressionante Mas o GTA é um jogo muito aberto né, velho Olha o dinheiro caindo, tá perdendo dinheiro né, que você, ainda mais se você tomar muito dano, olha lá o dinheiro caindo Aí o, aparece ali né, fica em vermelhinho, olha a destruição do cenário cara, que louca Caraca velho, o tiro batendo guarda-chuva jogou longe velho Mano, olha a destruição do cenário velho A chuva, os pingos na tela, tá muito lindo mano, bizarro As notinhas caindo Aquela de vez fechar a mochila né, deixou aberta pô, pra ficar caindo assim Mas é de acordo com como você vai tomando dano, vai demorando muito, vai sair perdendo dinheiro Todos os golpes são assim né, no GTA V Olha lá, as notinhas caindo Mano, já pensou os caras, teve aquele roubo né, em Criciúma Já pensou os caras aqui, a roubar desse jeito aí velho, com uma roupa dessa Eu não sei se essa, eu sei que tem aquela roupa que os caras usam, antibomba Eu não sei se essa é a mesma, acho que não mano Mas tá show, tráfico Queria um GTA 6 assim mano E aí, no GTA se não me engano é a única missão, nem aquela missão do banco, aquela última Venha o exército, essa é a única missão que vem o exército né Daqui a pouco aparece o tancão de guerra Olha lá o tanque, o helicóptero trazendo o tanque Engraçado que esse Cargobob são 4... 4... Cabo de aço né O que a gente compra é um cabo de aço e já consegue carregar o tanque já Um cabo no meio, gruda, já leva o tanque Da parte eu saia rebocando os carros tudo Será que um trator desse aguentaria um tiro de tanque? Acho que não né mano Eu já levei tiro do tanque aí mano, nessa parte Jogando a missão A missão tá quase no final, acho que eles vão pro figurífico de frango né Olha lá, já levei tiro de tanque aí já mano Lógico né Se você demorar muito ali, os tanques ficam muito próximos Eles erram tiro pra caramba também Imagina né, 3 tanques atrás de você Olha só nessa descida aí já dava pra dar um tirão de tanque Agora botou o tanque só pra dar um migué Os gráficos estão demais velho, espero que o Playstation 5 seja assim E o GTA 6 também E quando sai o Playstation 5, eu vou jogar né mano O GTA 5 Já tá anunciado já Provavelmente esse ano sai Lá pro meio do ano, acho que a Rockstar lança Já está a versão do Playstation 5 Será que os caras vão parar de atualizar pro Playstation 4 mano Apesar que o Playstation 4 ainda dá caldo Caldo ainda Chegou uma hora que os caras pararam de atualizar né O Playstation 3 A última atualização foi o dinheiro sujo Ah, o final da missão é aí né Acho que vai vir um trem Acho não, tenho certeza Bom galera, é isso aí O vídeo vai ficar como eu disse na descrição Se você quiser assistir em 4K numa TV em 4K É isso Espero que vocês tenham gostado Vamos ficar com o finalzinho da missão aí O jogo tá demais, tá muito lindo Aí o trem E é isso Até a próxima Fui